Estamos no Agosto Lilás, mês de prevenção e combate à violência contra a mulher. Dados mostram que os números não param de crescer. No programa de hoje vamos falar sobre esse grave problema que gera medo, depressão, ansiedade, culpa, vergonha e tantos outros traumas. Vamos falar também sobre estratégias para ajudar as mulheres a superarem histórias de agressão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TVAW. Fique com a gente. A nossa entrevistada hoje é a Paula Helena Lopes, psicóloga, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, presidente da Comissão Mulheres e Psicologia e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Paula, que prazer te receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. estar aqui conosco. Obrigada, Rafaela. Eu que agradeço o convite. Em nome do CRP estar aqui falando desse tema tão importante nesse mês, que é tão impactante para falar desse assunto, né? Que é um problema de saúde pública, mas esse mês ele tem os holofotes voltados para a temática. Então, agradeço muito poder falar dessa temática. Muito bem. Levar a informação para as pessoas, que é uma arma bastante poderosa, né, Paula? Com certeza. Eu acho que em relação ao tema da violência, o mais importante, e que está ali paralelamente aliado a uma boa legislação, a gestão pública, é a gente conseguir debater esse tema de forma clara, né, sem tabu, e sem esses grandes mitos e mentiras no entorno da violência, né? Então, muitas mulheres se sentem, como você bem colocou, culpadas, amedrontadas pela situação de violência, como se elas tivessem provocado isso, né? E a gente sabe que a temática da violência é um problema social. É muito mais responsabilidade da sociedade do que das próprias mulheres que são vítimas dessa situação, né? Muito bem. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, a primeira coisa que vem à cabeça é a agressão física. Na verdade, essa violência, ela pode assumir várias formas, né? Quais são elas? Sim, Rafaela, então, a gente tem várias teorias e perspectivas, né, sobre o fenômeno da violência, mas no Brasil a gente trabalha muito ancorado na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, para além de ser um mecanismo legislativo, ela também é educativa. E aí, nesse texto, a gente mensura cinco formas de violência. A violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual e a violência moral. Então, esses cinco tipos de violência, eles estão muito interlaçados, né? A gente costuma falar muito mais da violência física porque ela causa uma expressão muito externa, né? Então, dá para a gente ver sinais, né? Enfim, lesões e tudo mais, mas elas estão bastante articuladas, né? Então, acho que a gente tem que falar dessa complexidade que é a violência contra a mulher. Com certeza. E quando ela não é essa violência explícita, como você falou, né? Essa agressão física que a gente vê, que é mais fácil de visualizar, enfim. Como é que essa violência se dá? Eu queria que você trouxesse, de repente, alguns exemplos para que a gente pudesse ilustrar e entender bem, né? Esse outro tipo de violência que está ali disfarçado, muitas vezes camuflado, né? É, acho que é interessante pensar nisso, né? É como se a violência física, ela chegasse ao fechamento de um processo de violência que veio acontecendo ao longo do tempo. Nenhum relacionamento, ele começa extremamente violento fisicamente, né? Ele vai se constituindo em pequenos sinais, em pequenas violências e que, para nós da psicologia, acho que são as mais difíceis de serem identificadas e compreendidas como violência, que são ameaças, algumas calúnias, difamações, alguns termos, o ciúme é algo que fica muito ali sutil e também é uma forma de violência, porque ela acaba objetificando e tornando a mulher aí muito vulnerável a essas relações. Sejam elas violências de relações heterossexuais ou até mesmo relações homossexuais, né? Que possam ser de mulheres com mulheres, também podem ter violência. Acho que esse é um fenômeno também que não se fala muito como se a violência, ela estivesse muito interligada a uma forma de relacionamento. Mas não, toda a relação da mulher na sociedade é disposta em situações de violência. No trabalho, nas relações dos ambientes de saúde, muitas mulheres passam por violências de assédio, né? Enfim, violências psicológicas também nos espaços de saúde. Então, se torna bem difícil identificar, às vezes, essas violências mais sutis. Então, a gente tem trabalhado muito na psicologia essas discussões sobre, desde o primeiro passo, desde a primeira situação de violência, para que a mulher consiga começar a perceber, bom, isso aqui não está tão certo assim, né? Para que lá na frente não chegue ao episódio de agressão, de violência e até de feminicídio. Como a gente tem visto aí, tem aumentado bastante, né, Paula? Exato. É uma questão delicada, porque a nossa sociedade e a história da vivência das mulheres, ela acaba sendo constituída numa dinâmica de lugares, de papéis de gênero. A gente vai usar esse termo, né? Então, mulheres que precisam ser submissas, que precisam ser gentis, carinhosas, educadas, contidas. Isso vem desde muito pequena, né? Eu sempre dou um exemplo em aula, em falas sobre violência de gênero, que desde o primeiro momento em que a gente descobre o sexo de um bebê, é como se a gente traçasse um cenário do destino para essa pessoa. Se ela é do gênero masculino, né, ela vai poder ter amplas condições de ser um engenheiro, um médico, decidir se quer casar ou não, né? É como se o destino para os homens, ele fosse algo muito mais possível. Para as mulheres, o casamento e a maternidade são colocados quase que como propostas obrigatórias, né? A gente vai trazer isso como uma narrativa de compulsoriedade. Óbvio que isso vem diminuindo ao longo do tempo, e hoje a gente tem muitas mulheres que optam por não se casar, por não serem mães, né? Por trabalharem fora do ambiente doméstico. Mas isso nem sempre foi assim, né? Há pouco tempo atrás, um exemplo bem marcante, é que para você fazer, por exemplo, um processo de esterectomia, né? Para laqueadura, você precisava da autorização do marido. Isso acaba de mudar, e há dois, três anos atrás. Então a gente vê que tem ainda uma dinâmica social desses papéis de gênero que acabam dificultando muito a compreensão das mulheres sobre o que é, de fato, estar sendo violentada psicologicamente. Porque parece que esse é o nosso lugar de submissão, de acatar os lugares, de ficar... Parece que isso é normal. Exato, exato. Na verdade, não é nada normal. Não. Ou seja, é uma situação cultural que algumas mulheres, graças a Deus, estão se livrando, estão se rebelando, estão lutando contra, mas ainda é muito arraigado, né? Ainda é muito forte e precisa de muita coisa para conseguir reverter essa situação e fazer realmente a mulher ter o papel dela e o papel que ela quiser. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala isso, a gente não está sendo contra o casamento ou a maternidade, mas sim novas formas para que as mulheres possam, de fato, viver isso de forma segura, de forma saudável, possam ser o que elas desejam ser, trabalhar como quiserem, né? Sem correr risco de serem assediadas, violentadas pelos próprios companheiros ou companheiras ou até mesmo na rua, né? Quando sofrem assédios e cantadas indesejadas, assim. Então, é toda uma transformação social em torno do papel do que é ser mulher na sociedade, né? Eu queria levar um pouquinho de luz, né, as mulheres que estão nos assistindo para que elas em casa, de repente, possam se perceber e perceber será que eu não estou sofrendo algum tipo de violência? Esclarecer mesmo, né? E aí eu queria que tu trouxesse, assim, alguns exemplos de coisas que, de repente, a gente nem imagina que é uma violência e que sim é, né? E que sim, provoca dor e que sim, provoca consequências. Você poderia ilustrar de alguma forma, Paula? Sim, a gente pode pensar em coisas muito do nosso dia a dia, né? Quando a gente começa um relacionamento amoroso, é muito comum que a gente ache bonito aquele ciúminho, né, que tipo, ah, porque ele gosta muito de mim ou porque ela gosta muito de mim e, de repente, esse ciúme que parece inofensivo, ele começa a podar os comportamentos dessa mulher. Não, não pode mais ser amiga daquela pessoa. Tem que deletar aquele sujeito ou aquela sujeita do seu Instagram. Essa roupa tá muito curta. Coisas sutis que parece que a gente vai, aí, ah, não é tão grave, enfim. Pode ser que isso tudo, não tô dizendo que é uma afirmativa, né, de que todas as relações vão por esse caminho, mas elas acabam tornando uma certa dependência, uma certa insegurança que essa mulher vai construindo. Então, acho que perceber essas relações, essas sutilezas das relações, é algo que as mulheres precisam começar a olhar e a encarar como algo do tipo, não, isso aqui não deveria ser assim. E conseguir conversar e dialogar com esses companheiros e companheiras pra que possam dizer, olha, o fato da minha roupa não muda, quem eu sou, a forma como a gente se relaciona. Então, acho que esse primeiro momento, principalmente com as adolescentes, sabe, Rafaela? Eu tenho pensado muito nessa discussão de gênero, quando a gente fala de meninas e adolescentes que estão começando aí, né, a serem socializadas pras relações amorosas, relações afetivas, né, pra que a gente possa mudar, de fato, essa narrativa. Hoje a gente tem a internet como um grande recurso, né, pra poder vivenciar aí algumas dinâmicas que é a troca, o empoderamento, né, essa palavra que tá super famosa, empoderamento feminino, ela permite que as mulheres denunciem, que as mulheres comentem as situações de violência, que possam trocar entre as suas amigas, né, e até mesmo nas redes sociais, esse diálogo sobre, olha, isso não foi bacana, essa relação não tá interessante, e eu preciso saber colocar limites, eu preciso não aceitar porque isso não é o que deveria ser. Então, acho que essas coisas do cotidiano podem ser alguns elementos importantes pro início. Quando a gente já tá pensando em relações mais violentas, que já tem aí alguns abusos físicos, né, até mesmo cárcere privado, um impedimento mais grave, aí a gente já tem que buscar mecanismos de apoio, né, principalmente suporte emocional, né, então vou puxar muito aqui pra psicologia. Acho que é extremamente importante que as pessoas acessem serviços que têm esse lugar de acolhimento em saúde mental, porque não é simples virar a chave, ah, então ok, não aceito isso. É muito mais, é trabalhar as questões desde a nossa infância, que vão nos tornando e fazendo com que a gente esteja vivendo essas situações, né. No segundo bloco a gente vai falar mais, né, como as mulheres podem e devem buscar ajuda, como é que elas podem ser, como é que elas podem, na verdade, superar essas histórias de agressão. A gente vai trazer mais informações. Você falou da questão das mulheres perceberem, já no início do relacionamento, né, que tipo de comportamento o homem está tendo, com roupa, com pessoas das redes sociais, ou seja, a violência sempre dá sinais, né? Acho que a gente pode afirmar que sim, a violência é... Que mais sutis que sejam, às vezes. É, ela não vai... pode até ser que em algumas situações tenha um lapso de violência absurda que nunca apareceu, mas normalmente o comportamento do homem, né, principalmente do homem, mas como eu falei, não dá pra gente reduzir, é, pais, irmãos, né, também cometem violências contra a mulher. A gente também está muito apregado a essa ideia de que o relacionamento é violento. Porque, de fato, é o mais comum, né, mas existem outras dinâmicas. E aí, nesse sentido, eu entendo que quando a gente começa a perceber que a violência, ela tem a ver com não só atitudes, mas com uma estrutura social, a gente pode chamar isso de machismo estrutural, né? É um termo técnico, teórico, que ele vem nos propor a compreensão de que a sociedade constrói essa narrativa, sabe? Não é esse homem específico, ele acaba reproduzindo um comportamento que está naturalizado na sociedade. Então, ele acha mesmo que o dever dele é dizer pra essa mulher não usar essa roupa porque isso denigra a imagem dele ou faz algo de negativo com esse lugar e aí ele acaba sendo violento. Também é uma responsabilidade mudar isso, né? Acho que a gente depois pode falar um pouco sobre as estratégias de prevenção, que é a educação com uma perspectiva de gênero. Porque os homens também passam por uma socialização que produz violência. Então, a gente precisa mudar, é como se a gente dissesse, mudar o mal pela raiz, né? Cortar essa narrativa desses lugares de agressividade. Então, mulher é meiga, homem é agressivo. Essa narrativa, ela precisa ser desconstruída pra que cada pessoa, de fato, possa ser mais autêntica, viver melhor as suas relações. Isso melhoraria qualquer coisa, assim, né? Eu estudo uma autora chamada Simone de Beauvoir, é uma teórica importante da história das perspectivas de gênero, e ela diz que o amor, né, esse fenômeno social, o amor, ele é muito atravessado de formas diferentes. O homem, ele costuma amar na sua potência, na sua força. Então, ele escolhe a mulher com quem ele quer se casar, ele escolhe o momento em que isso vai acontecer, ele faz o pedido, né? A mulher já não, ela ama numa fragilidade, ela precisa ser escolhida, ela precisa ser cortejada, como se isso trouxesse lugares diferentes nessa balança de poder, assim. E isso acaba inviabilizando uma relação recíproca, de igualdade, onde ambos têm direitos, têm condições de dar opiniões, né, e tudo mais. E de fazer suas escolhas, muito bem. A gente vai pra um intervalo agora, e logo a gente volta, então, com mais informações. Vamos falar sobre prevenção e sobre como as mulheres podem e devem ser ajudadas, né, buscar esse apoio. É muito importante todo esse processo. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos com a nossa saúde, seguimos a nossa entrevista hoje aqui com a Paula Helena Lopes, psicóloga. Estamos falando sobre a violência contra a mulher. E aí, Paula, eu queria entrar numa questão que a gente acabou não falando no primeiro bloco, que é a violência sexual, que ainda muitas mulheres acham que esse tipo de violência é só quando existe o ato consumado. E, na verdade, não, né? A violência sexual é um amplo aspecto de várias violências, né? O assédio, a importunação sexual, até mesmo o estupro marital, que é algo que é muito velado e que tá naquela linha do que a gente falou no primeiro bloco, de que é um dever, então, dessa mulher que está casada ter relações sexuais com o seu marido a hora que ele quiser. Isso não é verdade, né? Isso também caracteriza-se como uma violência sexual. Você pode dizer não hoje, você pode dizer não a qualquer momento. O mesmo vale para relações sociais, né? Na balada você ficou com alguém e depois você desistiu de ficar e essa pessoa não respeita isso, também é uma violência sexual que tá ancorada na Lei Maria da Penha. Tirar a camisinha durante o ato sexual também é uma violência sexual, porque coloca essa mulher em risco e, muitas vezes, as pessoas acham que isso não se caracteriza como uma violência, mas sim, é. E esse tema da violência sexual, ele exige um cuidado muito grande, porque ele é um tabu, né? As mulheres sentem muita vergonha de passarem por situações de abuso sexual, de importunação sexual, porque recai sobre nós, mulheres, um lugar de você provocou, a responsabilidade também é sua. A gente tem alguns casos públicos, né? Aqui em Santa Catarina, que trazem muito à tona essa narrativa e que a gente precisa muito combater para que as nossas adolescentes, as meninas e as mulheres possam entender que sim, podem dizer não quando não querem e podem sim denunciar e procurar o aparato jurídico, né? Para serem ancoradas de violações que sofrem no cunho da sexualidade e que a gente possa ter, de fato, experiências sexuais que não são ancoradas nesse lugar de uma certa obrigação, né? Sim, quando a gente quiser, da forma que quiser e também tendo o respeito das pessoas na sociedade para serem validadas quando denunciam, quando dizem que isso foi algo de violência, né? Muito bem. Outro tipo de violência que tem crescido bastante em função do avanço da tecnologia, uso de redes sociais é a violência dos meios digitais. Fala um pouquinho para a gente o que você tem percebido aí. Sim, a gente tem até debatido isso bastante amplamente no contexto da educação, né? Falado um pouco sobre o uso da internet, de todas as formas, né? A psicologia tem feito aí algumas discussões importantes sobre o consumo da internet, como a internet tem mudado a nossa forma de subjetividade. A gente hoje vive mais na internet do que nas relações sociais, muitas vezes, né? E isso não vai extrapolar o campo das relações afetivas, das relações amorosas, enfim. A gente tem a lei Carolina Dickman, né? Que foi um símbolo, né? Ter essa lei reconhecida foi um símbolo do que tem acontecido na vivência de mulheres na internet, que tem fotos vazadas, são chantageadas, ameaçadas, né? Em relação aos seus... Enfim, muito esse processo de relações no campo digital tem se tornado problemas, tem construído problemas nas narrativas de autoestima, no medo, na segurança que se estabelece, né? Tem sido comum entre adolescentes, jovens, aquele flerte que depois vira público em grupos de WhatsApp, que até mesmo fotos, né? O famoso nudes, né? Que a galera fala por aí. E esse nudes que é trocado, às vezes, numa relação de confiança, quando ela acaba ou quando alguma coisa dá errado, ele se torna uma violência perpetrada contra essa menina, que muitas vezes gera até suicídio, né? Tem dados, tem estudos de que muitas meninas que começam a passar por esse processo de perseguição digital em relação à sua sexualidade, né? Alguma conversa, alguma troca de foto, elas acabam não conseguindo contar, não conseguindo ter apoio familiar e acabam cometendo suicídio ou até mesmo algum outro adoecimento psíquico grave, né? Como a depressão, ansiedade, que compromete a vida, assim. Então, é um lugar que a gente precisa cuidar muito, né? O quanto é seguro, o quanto estão seguras essas relações, o quanto esse é um recurso realmente que talvez seja viável para esse espaço, mas, acima de tudo, não responsabilizando as pessoas que cometem, mas sim, de fato, quem acaba fazendo isso, que é um crime, que é um uso de poder, um uso da confiança, né? Contra a pessoa que estava numa relação até esse momento. Como mudar isso, Paula? Como evitar que isso se prolifere, né? Acho que aí a gente entra em grandes nuances da nossa atuação na sociedade. Acho que a gente poderia pensar muito no campo da legislação, né? Que a Lei Maria da Penha já é uma das legislações mais importantes sobre violência doméstica contra a mulher no mundo. A gente precisa que ela seja cumprida, né? A gente precisa de aparatos da segurança pública que, de fato, consigam garantir que as denúncias, as medidas protetivas, cheguem até essas mulheres, que as mulheres se sintam seguras fazendo essas denúncias, mas não só. A gente costuma cair muito nesse lugar de que denunciar é a solução. Nem sempre, né? Porque essa denúncia, muitas vezes, esbarra em algumas coisas problemáticas e que, às vezes, não dá tempo. E muitas mulheres acabam sendo vítimas de mais violência ainda. O que a gente precisa contar, então? Com o aparato das políticas públicas, né? A gente tem, no Brasil, uma legislação de políticas públicas muito importante. A assistência social, a própria saúde, o campo da educação, são políticas públicas que são voltadas para os direitos humanos, para a garantia de direitos fundamentais. Então, mulheres que estão aí passando por situações de violência, que acabam se vendo nessas situações sem nenhum tipo de apoio, muitas vezes, podem procurar não só a polícia, né? Para fazer denúncias, mas também o CREAS, o CRAS, a própria UBS, né? As unidades de saúde da família. E buscar esse respaldo com uma equipe que está qualificada, né? E a gente tem aí cada vez mais processos de capacitação voltados para essa escuta sobre as violências, para que possam, de fato, serem acolhidas, planejando aí qual a melhor forma de lidar com essa situação. A gente não falou também da dependência financeira, né? Da violência patrimonial financeira. Muitas vezes, essas mulheres acabam ficando em relações violentas porque elas não têm alternativas, né? Elas acabam sendo conduzidas nesse processo das relações a não trabalharem, a ficarem em casa cuidando dos filhos, muitas vezes. E isso vai tornando um processo muito mais difícil de sair de situações de violência quando a gente não tem esse respaldo. Então, a política pública, por ser gratuita, por ter portas abertas, né? Então, os serviços todos que eu citei aqui são portas abertas. Você não precisa marcar consulta, você chega lá e você procura um acolhimento imediato e pode relatar a violência não só no campo da segurança, né? No campo da polícia, mas também no campo da saúde, da assistência e até mesmo na escola, né? Acho que esse é o terceiro grande eixo, que é a gente começar a discutir isso, como nós estamos fazendo aqui, de uma forma mais aberta, de uma forma mais tranquila, para que desde pequenas as meninas e os meninos também entendam que a violência não é algo bacana, né? A gente vê muito a narrativa de que, bom, mas na minha casa sempre foi assim, né? Quando eu vou em escola fazer algum tipo de conversa, na minha casa o meu pai que manda, a minha mãe obedece. Então, eu entendo que esse é o caminho a ser repetido. Onde que essa criança, esse menino, essa menina vão entender que essa dinâmica não é assim? Então, acho que mudar, a gente fala muito disso, né? Uma transformação social para que a gente, de fato, mude a sociedade. Começa, muitas vezes, por entender que a nossa sociedade, ela está com alguns problemas estruturais que a gente precisa mudar realmente, né? Sim, é uma transformação bastante grande, é um desafio bastante grande, mas não é impossível. E a gente já vê alguns movimentos acontecendo, né? Paula, a gente vai fazer uma pausa agora para mostrar uma reportagem, então, lá no Rede Catarina. A nossa equipe foi conhecer esse programa que é da Polícia Militar de Santa Catarina, que apoia, então, as mulheres vítimas de violência doméstica. Olha só. Tudo começa com a medida protetiva de urgência. O documento, que é emitido pelo Poder Judiciário, visa a segurança da mulher que se encontra em situação de violência doméstica ou familiar. A medida é compartilhada em rede com a Polícia Militar. E é aí que a Rede Catarina entra em ação. O primeiro passo é fazer contato com a vítima para marcar um encontro. A gente tem essa preocupação, né, de perguntar para elas do primeiro contato, para ver onde que elas querem ser atendidas, se é na comunidade, se é em outro local, se é aqui no batalhão. Então, aproximou a polícia dessas mulheres vítimas, desses agressores, né? E o aplicativo também, nós explicamos para ela que dentro, né, de onde elas estiverem, tem o aplicativo que pode ser acionado e a polícia vai imediatamente, né? O aplicativo que a Soldado Andressa se refere é o PMSC Cidadão. Nele, existe um botão do pânico que pode ser acionado pelas mulheres que têm a medida protetiva. A Soldado Arnold explica mais sobre a ferramenta. A partir do contato da guarnição com a vítima de medida protetiva, nós fazemos a visita e fazemos a orientação de como que a vítima deve fazer a instalação do programa, né, o que que precisa, que ela precisa cadastrar os dados dela, tirar uma foto. E para usar o aplicativo, ela vai precisar estar com o GPS ligado e fazer uso da internet, porque assim a viatura que estiver mais próxima dela será empenhada para fazer o atendimento de ocorrência, caso ocorra um descumprimento da medida protetiva. Cada batalhão de polícia militar de Santa Catarina possui uma guarnição para atendimentos relacionados à Rede Catarina. As guarnições são denominadas Patrulha Maria da Penha e são compostas de pelo menos um policial do sexo feminino. Enquanto valer a medida protetiva da vítima, a guarnição estará ao lado dessa mulher. A gente veio aqui te visitar, né, para ver como é que está a situação depois de tudo ocorrido. Por enquanto, ainda sabendo que ele está preso, ainda tem algumas inseguranças, né, dá alguns medos, porque à noite eu chego em casa do trabalho, tenho esse medo ainda, mas com o apoio, né, da rede eu me sinto mais segura. Eu pergunto, eu mando mensagem, vocês me respondem, então isso passa uma grande segurança. Primeiro a gente queria dar uma olhadinha para ver se está tudo certo com o aplicativo. Aí se você precisar acionar o botão, né, é só apertar aqui que a viatura vai ser acionada, tá? No primeiro semestre de 2023, mais de 16 mil mulheres foram atendidas pelo Rede Catarina. 407 delas precisaram acionar o botão do pânico. No perfil PMSC Rede Catarina, você encontra mais informações sobre essa rede de proteção à mulher. Parabéns aí, né, para o trabalho da Rede Catarina, que vem ajudando tantas mulheres que são vítimas de violência. Um trabalho lindíssimo. Agora, Paula, quais são as consequências, os prejuízos para as mulheres que são vítimas, né, desses vários tipos de violência que a gente falou aqui durante o programa? Acho que esse é um ponto bem central, assim, da nossa conversa, né, Rafaela? Quando a violência, quando a mulher consegue sair, chega aí, denuncia, é acolhida, né, O trabalho não está feito, não acabou por aí, né, porque viver situações de violência acarreta em processos de muito sofrimento psíquico, né? Então, ao longo da vida, essas mulheres levam consequências dessas situações de violência, a falta de confiança em si mesmas, a dificuldade de se manter no mercado de trabalho, por medo, por se sentirem incapazes, Essa narrativa da violência psicológica, principalmente, ela vai ficando na história dessas mulheres e é muito difícil de romper, né? Não à toa, a gente vai visualizar muitos casos de retorno às situações de violência, novos relacionamentos violentos também, porque isso ficou tão automatizado... Um padrão já, né? Exato. Não é que essa mulher escolhe violência, isso é muito equivocado, né? Tem um dito popular de que a mulher gosta e por isso ela fica, não é isso, né? É que muitas vezes isso foi tão intenso e tão naturalizado ao longo desse processo que é muito difícil se fazer de outra forma, se relacionar de outra forma. Então, para que essa mulher consiga, de fato, lidar com tudo isso, ela precisa entender que isso não foi uma situação isolada, mas de que o fenômeno da violência é um fenômeno social, que muitas mulheres, pelo menos uma vez na vida, acabam passando por situações de violência. A gente pode, né? Quando se conversam em grupos de mulheres, quando a gente está, é muito difícil que não se relate níveis diferentes, obviamente, mas que não se relate algum tipo de violência. Então, ser mulher na nossa sociedade ainda está ancorado em lugares muito difíceis e que acabam prejudicando a nossa experiência, a nossa autonomia, a nossa segurança, a forma como a gente vai se colocar. Então, acho que sim, os impactos são grandes e a gente precisa de ajuda, muitas vezes, né? Essas mulheres vão precisar contar com uma rede de apoio. Uma rede de apoio de outras mulheres, de outras pessoas, de profissionais da área da saúde, principalmente. E a psicologia, eu acho que fortemente, por lidar com essas demandas de sofrimento psíquico, acaba sendo extremamente importante, né? Não à toa, é um tema urgente e emergente que o Conselho Regional de Psicologia tem trazido à tona, tem produzido referências, materiais orientativos, para que os psicólogos e psicólogas, né, possam aí realmente lidar com essas situações de uma forma que não revitimize e que ajude essas mulheres a superarem essas situações e não se colocarem novamente nessas vivências, né? É isso aí, é importante a mulher ter a informação, não mulher, a sociedade inteira, né? Ter a informação, saber que ela tem uma voz, né? Que ela pode fazer valer essa voz dela, que ela pode fazer as escolhas dela. E quando isso acontecer, escolher ser ajudada, né? Não se culpar, não se envergonhar, buscar ajuda, porque como você falou, tem tantas ferramentas, tantos instrumentos e tantas redes que estão aí hoje, inclusive muitas gratuitas, que podem acolher essas mulheres e fazer com que elas sim possam retomar suas vidas, não é verdade, Paula? É isso mesmo, Rafael. Acho que essa é a mensagem que fica, né? Nós não precisamos, nenhuma mulher precisa estar em situações de violência, não é culpa dessa mulher estar numa situação de violência e é sim um dever da nossa sociedade lidar com isso como um problema de saúde pública, um problema social que precisa, de fato, modificar uma narrativa. E aí eu acho que fica, né, uma... Eu sempre gosto de falar que os homens são aliados nessa luta, né? Os homens precisam olhar pra essa coisa da violência entre os seus pares e não validar, não aceitar, né? A gente diz que antigamente se tinha aquele ditado de briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente diz o contrário, né? É um dever de todos nós podermos acolher essas mulheres e também falar com esses agressores ou com essas agressoras, enfim, pra que isso não seja algo possível de ser naturalizado. Então, acho que a grande temática é a educação, é o combate, é o enfrentamento a essas violências que muitas vezes estão estruturadas na nossa sociedade. Paula, a gente teria muito mais assunto aqui pra falar, muitas coisas, muitas informações ainda relevantes, porém o nosso tempo infelizmente está terminando, então eu te agradeço imensamente, né, pela entrevista, adorei o nosso bate-papo e poder levar, né, tantas informações relevantes pro nosso público. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. É um tema que me atravessa, é um tema que eu venho estudando há muito tempo, então é muito bom tornar esse debate mais popularizado e que bom que a gente tem aí profissionais, né, emissoras comprometidas com essa narrativa e que querem trazer à tona informações de fato que vão ajudar a mudar essa realidade. Então, eu fico muito agradecida. Muito bem, informação, ela é uma ferramenta fundamental, uma arma poderosa. Obrigada, um grande abraço. Vamos então encerrando nossa saúde, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho